O que eu posso dizer nesse sentido, né? O que acontece, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Obviamente que esse projeto, ele foi de minha autoria, mas ele não acontece sem o engajamento de outras pessoas, né? E o Ivo e outros colegas lá na escola têm contribuído bastante com esse processo. Então, basicamente, como o Ivo comentou, quero aproveitar aqui também e falar um pouquinho sobre isso rapidamente, né? Esse projeto, ele está na segunda edição, né? E a edição, qual é o nome do projeto? Copa Futsal da Escola Municipal de Ensino Fundamental para Personalidades Negras. Esse é o nome do projeto, tá? E este ano nós estamos na segunda edição que nós estamos chamando de Copa de Futsal Dandara dos Palmares. Entendeu? E aí ele é, basicamente, tá bom, o projeto é bastante amplo, enfim, mas eu vou resumir aqui. Ele é basicamente organizado em três fases. A primeira fase, jogam todos contra todos. Esse ano nós tivemos aproximadamente 80 estudantes inscritos. E aí nós organizamos em dois grupos, né? Um grupo com as equipes formadas por estudantes do oitavo e do nono ano e um outro grupo formado por estudantes dos sextos e sétimos anos. Então, nós tivemos inscrições homologadas de oito equipes. Duas equipes de sexto, duas de sétimo, duas de oitavo e duas de nono. E esse ano, e aí o que aconteceu? Depois da homologação das inscrições, eles tinham que cumprir ali, né, com os pré-requisitos. Quais eram os pré-requisitos? Ter no mínimo seis inscritos e no máximo dez. Poderiam formar as equipes só com estudantes do mesmo ano. Não necessariamente tinha que ser da mesma turma, mas do mesmo ano. E um terceiro critério seria ter, no mínimo, cada equipe tinha que ter, no mínimo, três gurias inscritas. No mínimo. Então, pode ser três ou mais. E aí, bom, cada equipe ia ser organizada da maneira que entendesse melhor. Mas tinha que ter, no mínimo, três gurias inscritas. Ou seja, né, então, é o que eu chamo, né, esse é um projeto de UVS. você não tem que ser um time só de meninas? Ou tem que ser misto? Olha, no regulamento não disse que não. Mas o que acontece, o que eu disse, né, como ainda na escola, majoritariamente quem pratica futebol e futsal são os gurias, eu coloquei como condição que tinha que, bom, cada equipe tinha que ter, no mínimo, três gurias inscritas. Entende? Então, né, podia acontecer de uma equipe ter três gurias num total de dez, uma outra equipe ter seis ou sete gurias num total de dez, enfim, entendeu? Isso não mudaria nada, né, e os jogos, né, e os confrontos se dariam da mesma forma, entendeu? Então, acabam sendo equipes mistas. Enfim. Até porque isso é uma coisa que é um pouco variável, né, varia, tem anos que tu tem mais meninas que jogam na escola e tem anos que tu tem menos meninas que jogam, e assim, até mesmo meninos. nós já tivemos épocas em que tinha mais meninos que jogavam, que jogavam bem futebol, agora tem épocas que tem menos. Sim. Então, isso é variável, isso é uma coisa que varia muito. Então, eu dei um prazo, né, para que você pudesse se organizar, fazer os convites, enfim, nós entregamos ali uma ficha em descrição, onde você poderia colocar o nome completo da pessoa e do lado a turma dessa pessoa. Bom, aí a gente fez, a gente deu um prazo de dez dias, cumpriu tudo ali, nós homologamos inscrições. Enfim, deu duas equipes de sexto, duas de sétimo, duas de oitavo e duas de nono. Daí nós organizamos dois grupos. Vem um grupo com as quatro equipes, duas de sétimo e duas de sexto, e um outro grupo com as duas equipes de oitavos e nonos anos. E aí, depois que nós organizamos, nós chamamos todos e todos e fizemos um sorteio. Tá, estou aqui, vamos fazer um sorteio agora para ver qual o nome que cada equipe vai receber, né, então, esse ano eu selecionei os seguintes nomes, Luiz Gama, Abdias do Nascimento, Carolina Maria de Jesus, Milton Santos, Conceição Evaristo, Zumbi dos Palmares e Angela Davis. Fizemos um sorteio, né, e cada equipe no sorteio ali recebeu o nome dessa personalidade. Por quê? Porque depois da primeira fase, que são os jogos de todos contra todos, né, aí é aquela coisa, né, vitória é três pontos, empate um ponto e derrota não recebe nenhum ponto, tá, é a primeira fase. É a chamada fase de classificação, tá, então, depois de todos os jogos, nós vamos para a segunda fase, né, e a segunda fase, ela vai se dar agora na próxima segunda-feira, né, Ivo, na escola, né, qual é a segunda fase? É cada equipe fazer uma exposição, uma apresentação falando sobre a vida e obra dessa personalidade que dá nome à sua equipe. Então, por exemplo, quem foi o Luiz Gama? Qual foi a contribuição social dele? Quem foi o Caruguesa Maria de Jesus? Enfim, né, falar um pouco sobre a vida e a obra dessa personalidade. Essa é a segunda fase. Bom, essa segunda fase, cada equipe pode ganhar até mais 15 pontos, certo? Então, na segunda-feira, cada equipe vai fazer a sua exposição, eles tiveram tempo para poder fazer a pesquisa, fazer os estudos, né, que os estudos sobre essa pessoa, sobre essa personalidade se iniciou a partir do momento que iniciou a Copa. Isso lá em maio, entendeu? Sim. Ou seja, o que vai acontecer? Depois de segunda-feira, né, a comissão, que é formada por mim, pelo professor Ivo, por mais duas professoras que a gente vai fazer o convite, a gente vai fazer uma avaliação ali das apresentações, né, vamos somar com a pontuação que eles obtiveram durante os jogos e dali, né, se dará finalmente a definição dos quatro finalistas. Então, né, quem somou mais pontos com as partidas jogadas vencidas, agregado a pontuação que eles obtiveram com a apresentação dos trabalhos. Ali se define os quatro finalistas e nos dias, e nos dias 13 e 14 de dezembro, as quatro equipes farão a semifinal e a final. Então, é essa a ideia. Então, enfim, esse é um projeto que eu digo que é um projeto de viés interseccional, né, que está trabalhando questões de gênero, da ocupação de determinados espaços que historicamente são espaços ou masculinos, onde as gurias entendam, né, que é um espaço, né, que elas também, caso queiram, elas têm que ocupar, né, elas ocupam o espaço que elas quiserem, né, e também uma maneira de aplicar a lei, de trabalhar com a educação para as ações ético-raciais. Então, basicamente, é essa a ideia. E no ano inteiro, não só um dia no ano. No ano inteiro. E aí, no dia 20 de novembro, tu já tem uma coisa construída ao longo do ano para ser apresentada. Então, o dia 20 vai ser a apresentação, não vai ser a final. Não. A apresentação... É a segunda fase, que é a apresentação. Tá. As finais só vão se definir após a apresentação, que a gente vai pegar o somatório de pontos das apresentações e vamos somar com a pontuação obtida durante os jogos que se iniciou lá em maio. Eu acho até que a parte escrita eles já te entregaram, né? A parte escrita já está entregue, não? Uma equipe só entregou. As demais ficaram de entregar na própria segunda-feira. Eu falei assim, olha, tem que entregar a parte escrita também porque ali também tem um agregado de pontos ali. Não só apresentar. Tem a parte visual, né, a exposição de material visual que a gente vai amanhã, né, tem que correr amanhã para botar antes da apresentação dos trabalhos. E depois, e a apresentação em si. E aí tu junta toda a escola para assistir. Então aquela equipe que vai falar, por exemplo, do Luiz Gama, a escola inteira vai passar a conhecer o Luiz Gama. claro, se a equipe se dedicou a apresentar bem a figura do Luiz Gama. Se a equipe não se dedicou, a escola vai ficar, né, naquele momento meio sem saber exatamente quem é o Luiz Gama e a equipe também não vai pontuar, é como ele disse, é de 0 a 15. Não é 0 ou 15, é de 0 a 15. Cada coisa tem vários critérios aí de pontuação, como se fosse um jogo mesmo. Mas é um processo, né, André? André? É um processo, entendeu? Enfim, isso também é algo novo para eles, velas. Então, eu entendo que do ano passado para cá nós conseguimos avançar um pouco, não é, Ivo? É isso, né? E penso, eu acredito que esse projeto é um pouco que esse projeto só tem que se consolidar. A gente vai ter que ter paciência, enfim, né, porque, enfim, é algo novo para a gurizada também, mas é isso mesmo. Então, sabe, são iniciativas que a gente tem, sabe, de trabalhar com a questão racial, enfim, né, trabalhar com a questão de gênero, na escola, são alternativas, são estratégias, entendeu? Não é porque tu está aqui, né, que realmente assim, achei, por que não fazem isso no município inteiro? imagina se a Copa fosse municipal? bá, aí sim. Então, ó, por isso tem que falar uma coisa, agradece também aí para a diretora do colégio. Ah, sim. Qual é o nome dela? Sim, 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 com certeza. Professora Rita. Professora Rita. Rita de la Torre. É. Um beijo para a senhora, ela ficou muito elegante. É. Porque... Ela é uma parceirona também, é, é, ela é uma parceirona também, sempre, sempre aberta aí às proposições, às sugestões, enfim, a gente não tem, sinceramente, absolutamente nada do que reclamar, só agradecer também. Nós fomos esse ano convidados, né, Cristiano, nós tivemos numa outra escola que o... Que você teve o sonho? Um amigo nosso que trabalha lá, sabia do projeto e quis apresentar para os colegas, né, e nós fomos lá e apresentamos numa reunião de professores lá. Eu não sei se eles colocaram em prática, ele não nos falou. É, o que que... É, assim, eu conversei, eu conversei com um colega e o que que ele falou, enfim, é, tá na pauta lá, mas, como eu te falei, isso também mobiliza a escola como um todo, André, só para te poder entender, tá? Os jogos, por exemplo, eles vão se dando no horário da minha aula de educação física. Não necessariamente, né, nós temos ali, a gente faz o planejamento, né, e eu coloco no mural semanalmente a data dos próximos jogos. E o que acontece? A gente precisa também da colaboração das colegas e dos colegas professores, que, bom, ah, por exemplo, na terça-feira, ah, eu preciso que vocês dispensem e liberem os estudantes do oitavo e do nono ano porque tem um jogo marcado das dez e meia às onze e meia da manhã, entendeu? Então, isso vai pegar, isso pode pegar ali o período de língua portuguesa, ou de matemática, ou de história, de grafim, entendeu? Então, tem toda, sabe, esse viés colaborativo que a gente precisa também. Então, não é uma tarefa fácil porque mexe com a escola como um todo, entendeu? Mexe com a escola como um todo. É o que eu ia falar, não é simples, é aquela, 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 sempre é aquela disputa entre teoria e prática, né? Na teoria, o projeto é muito bom, mas tem as questões práticas também, né? Esse, agora, umas semanas, o Cristiano veio assim, pá, como é que nós vamos marcar as finais e tudo mais? E aí eu fui pro calendário, né? E aí tem a dificuldade do calendário, porque tu tem toda uma programação de prova, de recuperação, de fechamento de ano, tem todas as questões de, de climáticas que atrapalharam muito a nossa vida e continuam atrapalhando, né? Que atrasam a produção e o trabalho dos outros colegas também, né? Afinal de contas, tu tem que fechar notas e tudo mais. Então, isso também, ele não é fácil, né? Ele desarruma, mas tudo que tu tem que, tudo que tu quer mudar ou tudo que tu quer construir, tu tem que desarrumar alguma coisa, né? Tudo que é disruptivo. É, é. Por isso se chama disruptivo. Exato. É, mas é, e às vezes, eu falo que nem assim, eu tenho que cobrar dos professores que eles estejam, que eles realizem as provas, que eles, que eles façam as recuperações, que eles fazem, mas ao mesmo tempo, eu tenho uma, colocando uma coisa extra ali no calendário, né? Ah, tem um jogo, tá, ah, mas eu preciso entrar na aula, eu preciso dar aula, eu preciso fazer prova nesse dia, eu preciso fazer trabalho. Então, tem todas as, tu vai esbarrar, tem horas que tu vai esbarrar em problemas que tu tem que dar, dar conta, não é fácil, né? Então, por isso que a gente até entende que a outra escola lá achou a ideia legal, mas também a gente já foi um pouco, a gente começou mais cedo, né? A gente já tinha começado a nossa, daí a gente foi lá praticamente quase no meio do ano, né? E aí afoga mais, né? Afoga mais, porque daí tem menos tempo, aí tu tem que fazer os jogos no intervalo menor, ou mais de um jogo por semana, aí atrapalha mais, aí mexe mais. Quanto mais tu cria coisas, né? É complicado. É isso, né? Porque assim, é um projeto que ele assim, ele direta e diretamente vai mexer com todo mundo, entendeu? Vai mexer, não tem saída. Então assim, então isso precisa ser muito bem pensado, bem organizado, mas é importante que se compreenda, porque é um ato pedagógico que tá ali, entendeu? Não, totalmente. Então, sabe? Então, mas enfim, Toda, né? Toda organização é que realmente é, 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 eu entendo, eu também entendo, eu também entendo a complexidade, entendeu? A complexidade pro corpo docente, para os colegas e as colegas, né? A complexidade para os estudantes também, sabe? E ir se engajando, ir se envolvendo, ir se familiarizando com todo esse processo. Mas tá indo, tá indo, o saldo, o saldo tá positivo. Não, ótimo. Não, amanhã não, segunda, segunda as apresentações de trabalho. Olha aí, pessoal, olha aí não, porque esse podcast não é pra criança, não é pra menor de 18 anos. Olha aí, você que é o pai de alguns dos alunos, olha, tem que entregar, segunda-feira. Mas, se você tá até aqui, até agora, assistindo, dá um like, no, no, nesse episódio, deixe seu comentário, fala o que você achou da ideia, que você, é, gostaria de contribuir aí, se tem alguma, algo pra implementar também, é, e se inscreva no canal. E no YouTube, vocês também podem baixar lá, pra escutar, no carrinho de vocês. e aí, e aí, e aí, Obrigado.